Somos um só Só te quero a ti Só quero sonhar contigo Só penso em ti E tu pensas em mim Somos um só Somos um só Só penso em ti E tu pensas em mim Somos um só Somos um só Meu amor por ti É sincero Amor é ginástica Minha sedução pra ti Mete em prática Não me canso de ti I'm sorry Nunca te menti E ganho coragem Pego-te na mão E te levo de via Vamos embora Somos nós dois Vamos embora Somos nós dois Somos um só Somos um só Somos um só E tu pensas em mim E tu pensas em mim Somos um só Somos um só E tu pensas em mim Não te posso enganar Não te posso humilhar Não te posso iludir E tu pensas em mim 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 Somos um só Yeah Somos um só Tchau, tchau. Tchau, tchau.